Ele falou que sua mãe é uma velha coroca. Uma velha coroca, eu vou nessa aí. Vai, dá um chocão. Vamos resolver, vamos resolver. Tô com boca aberta. Tá me tirando? Qual que é do bagulho? Qual que é do bagulho? Qual que é do bagulho? Caio de cu. Boca aberta. Vai, viu? Desculpa. Aí o Pedrinho que fica... Pedrinho, meu amigo. Aí ele fica... Tá ligado? Desculpa. Foi mal. Não falei mais não. Ele foi embora já. Vou sentar com você aqui. Desculpa. Caio de cu. Você sabe se tem... Cafeteria pra cá? Não ouvi ideia. É assim, não ouvi. Cafeteria. Assim pra cá. Cafeteria. Cafeteria. Tem. Você quer café? Não, obrigado. Eu não entendi. Não, obrigado. Valeu. Mas você quer o quê? Não, não. Palminha. Águazinha. Água. Você quer água? É, mas não é bom. É? É. Café? Água. Você não quer? Não, não. Você só quer café. Água. Água. Água é bom, hein? Pô, tia. Bom dia. É. Já é a hora, né? Maneiro. Maneiro. Escuraço. Já é. Tá quente, né? Muito. Abafado, né? Demais. Tô corredite. Tô médico. É. Tô esperando meu irmão, que meu irmão foi no médico. Mesmo? É. Aí eu não gosto de entrar no médico não, porque eu tô com rinite. Rinite? Aí você sabe como é rinite, né? Sei. Aí você mora onde? Aí você quer água. Aí você quer café. Você mora aqui na Barra. Do Rio. Lá de Puricica. Jacarepaguá. Belforroxo. É. Tá certo. Puricica. Eu sou de Rearengo. Rearengo? Cria de Rearengo. É? Aí eu tô esperando meu irmão. Meu irmão foi de Cri. É longe, hein? É. Meu irmão se chama Cid Crei. Meu irmão. Leita. Cid Crei. Cid Crei. Meu irmão. É, ele tá aí no médico. Ele tá com rinite. Ele também tem rinite. Ele tem o conjuntivite. Meu pai é macineiro, meu pai. Macineiro? Meu pai. Meu pai é macineiro. Macineiro? É. Eu sacava pedra. Agora eu regenerei. É eu, hein? Eu. Regenerei agora. Eu não faço minha coisa errada. Aí, velho! Coloca! Como assim? Você me conhece? Vai, trouxa. Não, não. Foi ele. Que anos tem? Isso não é anos de ninguém estar na praça sentado. Não, não. Tá trabalhando, querido. Não. Não pode respeitar os outros não. É feita aí. Volta de respeito, cara. Eu? Você me conhece? Você me conhece? Quer apanhar? Safado. Sem vergonha. Vacirão. Aê, velha coroca! Como assim? Você me conhece? Você me conhece? Não. Você me conhece? Não. Eu falei pra você não chamar. Eu falei pra você não chamar. Quer apanhar? Não. Eu falei pra você não chamar. Aê, velha coroca! Coroca? Como assim? Tá maluco, rapaz? Tem juizão, cara? Quer apanhar? Tem idade de ser sua avó? Quer apanhar? Vai! Ele quer apanhar? Você tava falando pra ela. Eu falei? Você tem que respeitar, pô. Fala sério, cara. É, mancada fazer isso. Eu, hein? Tem idade pra ser vó. Ele tá esperando o irmão dele. Chama seu filho, cara. Ele tá doido, senhora. Não acredita nele, não. Ele sentou aqui do meu lado e já tô aqui. Falta de respeito pra fazer isso com a senhora. Que isso, cara? Ela tem idade pra ser sua avó. Mas eu respeito a senhora. Ela tem idade pra ser vó da sua avó. Eu ouvi. É, você falou velha coroca. Eita aqui. Foi você. Safado. Eu vou chamar meu filho. É, velha coroca. Como assim? Eu te conheço? Você me conhece? Não é que ela mandou xingar... Eu não. É pau mandado, você? Não. Não. Ela falou, passa. Ele é doido. Saiu de casa pra suprimar. É, que isso. Eu tenho respeito. Ela falou, ó a velha passando, xinga. Não, velha. Velha é seu passado. Velha é seu passado. É que isso. O que tá acontecendo? Pô, esse cara me chamando de coroca. Chamando velha de velha. Eu não aceito isso, não. Eu não tenho respeito. Qual o problema com a minha mãe? Ele aqui. Você falou que ela ia ver a coroca. Ele falou que ia dar uma pedrada na cabeça da sua mãe. Mentiroso você, rapaz. Vai dar uma pedrada agora, amigo. Que que ia tomar café e ia dar uma pedrada na sua mãe. Mentiroso você, rapaz. Ó a senhora tá cheio de bolinho de chuva. Quem foi que me chamou de coroca? Foi ele. Ah, tá vendo? Nada. Você tava mexendo com a minha mãe? Ele aqui. Ele aqui. Não, não falei nada, não. Eu não falei nada. Quantos dois? Seus mais engraçadinhos. Foi ele que tá vendo aí, mãe? Foi ele. Esse engraçadinho me chamando de coroca, indo pro mercado ali. Ele me chamando de coroca. Foi ele. Foi esse doido aqui. Ele falou que sua mãe veio a coroca. Você tá maluco? Mentira, não foi ele. Eu te conheço porra nenhuma. Eu também não te conheço. É, mas não sei de nada não, meu chá. Fih, sei de nada não. Chega ele. Ele falou que sua mãe veio a coroca. A velha coroca. Eu vou nessa aí. Ele é bãozinho. O negócio foi com você mesmo. Vai, dá um socão. E aí, vamos resolver. Vamos resolver. Pegadinho. Vem cá. É uma brincadeira, meu irmão. Calma. Estão gravando a gente ali, ó. Não, é assim que vai... No, é assim que Não, não vai ser Давайте aqui. Legenda Adriana Zanotto